Oi pessoal, chegaram duas caixas minhas agora da Natura. Essas são do ciclo 11 de 2019, já do ciclo de Dia dos Pais. Uma caixa aqui foi já do pré-venda, do ciclo 11, tá? E essa menorzinha foi de uma promoção bem bacana que a Natura deu. Então vamos lá conferir quais são os produtos que vieram nessas caixas. Bom, essa primeira caixa veio Luna, tradicional, tá? 2 unidades, 3, 4 unidades do Luna, tradicional, e 2 unidades do Luna Rosé, tá? Veio a amostra do Natura Homem e do Ilia Dual. Vamos agora para a próxima caixa, que essa já é de Dia dos Pais. Aí vocês podem estar achando, assim, se perguntando, nossa, o pedido pré-venda e só recebeu agora sim. Só recebi a minha caixa agora, porque aqui na minha região, eles fecham o pedido, né, no caso, a transportadora, na quinta-feira. E todo início de ciclo começa numa sexta, ou seja, fica para ser faturado 15 dias depois a minha caixa. Por isso que dá esse atraso aí, tá? Mas foi sim pré-venda, tá? Esse é o ciclo 12, a revista, tá? Do Del Pafan, Dom. Vamos ver logo essas revistas. Viu a revista do ciclo 13, com o novo Natura Mamãe Bebê. Aqui, outra revista do ciclo 13. Aqui veio o selo Troca Fácil, tá? Veio o Minha Natura, do ciclo 13. E vamos lá, então, para os produtos. Veio uma amostra do Kayak Ultra. Veio esse Del Corporal, meu primeiro humor. Veio esse Ilia, sabonete perfumado, tá? Que vem, deixa eu ver quantas unidades, 3 unidades de 90 gramas. Eu adquiri bastante o presente Sintonia Noite, tá? Então, tem uma... Duas... Três... Quatro... Cinco colônias, Sintonia Noite. Aí, veio... Os Del. Corporal Sintonia Noite. Uma unidade... Duas... Três... Quatro... Cinco unidades também, do Sintonia Noite. Aqui é o Essencial, o sabonete com duas unidades, tá? Que é do kit, também, do presente dos pais Essencial. Eu fiz dois pedidos desse presente. Então, duas caixinhas. Aí, vem também o Del Corporal Essencial, tá? Com a nova embalagem. Exclusiva, né? De Dia dos Pais. Foram duas unidades. E duas unidades também do shampoo 100ml. De Dia dos Pais, também. E não poderia faltar as colônias, né? Essencial 100ml. Duas unidades, também. O Biografia Natura, feminino. O Ecos Maracujá, né? Que tá hidratante para as mãos. Veio uma caixa de sabonete vegetal com saboneteira. Papai e bebê, na verdade. Que é do presente, papai e bebê, né? Aqui é a colônia, papai e bebê. E os lenços umedecidos, papai e bebê. Um sabonete líquido, frambuesa e pimenta rosa, todo dia. Um natural homem sagaz, deu corporal. Viu aqui a amostra do essencial, tá? Outra amostra essencial. Viu as sacolinhas dos presentes Sintonia Noite. E as sacolas do papai e bebê e do essencial. Foi essa, então, a abertura de caixa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e comentário do que vocês adquiriram e o que acharam do vídeo. Tchau!